Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo um pouco diferente, então se você é novo por aqui, já aproveita e já se inscreve no canal e não esquece de deixar o seu like, tá? Vejo que muita gente está desanimada e deixando vários comentários nos vídeos onde vocês querem muitas mudanças e estão desanimados com o que vem acontecendo, então eu trouxe aqui uma lista de 10 coisas que o jogo precisa mudar e trazer para reconquistar seus jogadores perdidos que estão desanimados. É claro que esse top 10 aqui foi feito com a ajuda dos comentários de vocês que sempre estão reclamando e também são as minhas opiniões, tá? Se vocês verem aqui que eu não comentei de algum que vocês acham mais importante, vai deixando aqui nos comentários que eu vou ler tudo, tá? Então bora lá começar. O primeiro da lista, é claro, não podia ser outro que vocês sempre reclamam, que é sobre as mudanças dos corpos dos Sims, né? Já vimos aí que talvez não seja possível, mas quem sabe um dia eles trazem, não vamos perder as esperanças, né? Porque eles mesmos se pronunciaram sobre o assunto e falaram que talvez não seja possível. Segunda coisa muito importante, seria muito bom e perfeito para o jogo rodar melhor se eles separassem mais os itens. Por exemplo, adicionassem mais uma aba, por exemplo, quadros ou sei lá, alguma coisa, só itens de parede, enfim, gente, para destravar aquela aba decorações. Terceiro item da lista é sobre a limpeza de inventário. Seria muito bom se tivesse alguma ferramenta de a gente excluir todos os itens de uma vez, adicionar aquele simbolozinho de mais ou de menos, para poder excluir todos os itens de uma vez. Quarto item é a lupa de pesquisa. Como vocês viram na última atualização aí, esses dias, recebemos o filtro de pesquisa, né? Mas ainda não nos possibilita de procurar aquilo que estamos procurando, né? Não conseguimos escrever. Somente a EA dá as suas opções lá. Outra coisa que eu sei que vocês também super concordam comigo e com certeza vão super apoiar é remover o evento das grávidas, ilha da influência, ou pelo menos ter o evento das grávidas, mas trazerem mais coisas, mais itens e coisas diferentes. Muita gente nem faz mais o evento por ser os mesmos itens e só mudar a cor. Uma coisa também muito importante que, assim, não é nada demais, assim, mas, gente, é super necessário eles pensarem mais nos bebês pré-adolescentes, nos adolescentes e nos idosos. Gente, eles não têm nada. Quando a gente sempre vai trocar eles, enfim, fazer alguma mudança, é sempre muito difícil porque eles têm poucos itens. Enquanto os adultos quase nem conseguimos procurar as roupas de tanta coisa que tem e porque trava muito. Então, bora lá pensar, né, gente? Nos bebês, nos pré-adolescentes, nos idosos também. Outra coisa anotada aqui por mim é sobre eles escutarem a comunidade, porque tudo que nós pedimos aqui é porque a gente quer muito, porque a gente quer jogar, mas também quer as coisas novas. Então, que eles escutem mais a comunidade e também corrijam os bugs, porque não adianta vir uma atualização linda e cada vez vem com um bug diferente, que aí tem gente que fica também sem jogar. Outra coisa também que eu sei que vocês amam e querem demais é o RA no Android, né, gente? Então, vamos listar aqui também porque vai que um dia esse sonho vira realidade. E o décimo item que eu escrevi aqui foi que eles precisam trazer uma atualização bombástica com todas essas coisas que eu falei aqui para atrair os jogadores novamente, porque tem muita gente desanimada. Então, gente, gente, eles têm que fazer uma atualização bombástica com alguma super novidade para atrair vocês de volta ao jogo. Então, esses foram os 10 itens que eu acho necessários para atrair todo mundo, para jogar de novo, para vocês se animarem. Se vocês aí sabem de algum que vocês querem muito, deixem aqui nos comentários para eu estar olhando também, tá bom? Não esquece de deixar o like se você concorda comigo, hein? Um beijo e até o próximo vídeo!